Estar aqui na Casa da Indústria hoje, compartilhar a nossa história, com como a gente conseguiu se evolucionar com o próprio negócio, e transformar a nossa empresa extremamente familiar, pequena, de bairro, numa empresa quase multinacional, quase multinacional, fico muito feliz de estar aqui na Casa da Indústria e poder inspirar os mais jovens. Eu sei o quanto vocês sofrem, eu já sofri o que vocês estão sofrendo, eu sei como é difícil, eu comecei a trabalhar com meu pai na Decil como vendedor de rua mesmo, bater de porta em porta, fazer o trabalho sujo, ir lá, bater, ir atrás do cliente, e as coisas aconteceram, e até que a gente chegou na era Google, na era digital, que foi falado na última palestra, não vou nem entrar em detalhes, vou falar realmente o que a gente fez e como a gente conseguiu chegar lá. Bom, resumindo a minha vida, a minha sogra e minha mãe têm uma definição perfeita do que eu faço. Eu sou bonzinho e trabalhador. Eu já despenso as apresentações, minha sogra diz que eu sou bonzinho, eu sou trabalhador, não sei mais nada, não entende, já no currículo está fechado, já não senti mais nada. Enfim, maior parte do meu tempo, eu vou ver a Decil.com, que é um distribuidor autorizado 3M, a gente tem um relacionamento muito próximo com o 3M, muito difícil de lidar, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, a gente faz a importação de índices lá, que é um relacionamento bastante complexo. Em segundo lugar, eu planto morango, planto e vendo morango, eu sou agricultor mesmo, boto a mão na terra, arrega caminhão, acorda de madrugada, faz a festa do morango lá em Antibai, que está acontecendo, a festa das flores do morango lá em Antibai, que é sexta, sábado e domingo, que agora, nesse tempo, a gente está lá, nosso stand, nosso box, está funcionando, rodando, toma um baita de um tempo, vou pincelar bem rapidamente, de mudança de tecnologia que nós fizemos, a forma que a gente vende morango é diferente, para encaixar todas as histórias, aí vocês vão entender. Em terceiro lugar, que me ocupa mais tempo, eu dou aula, da Fundação Vitor Vargas, já há quase 16 anos, comecei bem novinho lá na GV, deixava a barba, naquela época eu deixava a barba para o fazer, para parecer mais velho, era uma linha de terno gravada, para ficar mais velho ainda, então, assim, era um negócio doido, e estou lá até hoje, é um prazer imenso compartilhar conhecimento, falar sobre negócios, falar sobre tecnologia, sobre marketing, é muito bacana. Em quarto lugar, que me ocupa, assim, bastante tempo também, eu adoro, sou fissurado, apaixonado por mercado financeiro, coopero mercado financeiro, compro evento de ações, adoro mesmo, gosto de fazer isso há 20 anos, foi prazer, gosto mesmo, então, assim, quem quiser conversar sobre ações, não estávamos depois, não conversar sem problema, mas tudo isso não vale a pena, não faz o mínimo sentido, se não fosse os dois pequenininhos lá de casa, que é o Lucas e o Gabriel, o Gabriel tem 10 anos, e o Lucas tem 8, e, queira ou não, ela comecei uma startup na casa, uma startup de jogador de futebol, os dois jogam bola muito bem, e, assim, o Gabriel já joga na base de São Paulo, lá em Cotia, já joga no Magnus, lá em Sorocaba, lá no time de futsal do Magnus, viajou pra Barcelona no ano passado, no campeonato mundial de futsal, foi campeão pelo sub-10, esse ano foi convocado de novo pro sub-11, vai viajar de novo pra Barcelona no campeonato mundial, então, assim, vão ficar a noite inteira frente de filho? Porque eu saí da posição de filho, agora eu sou pai, né, então, assim, eu mudei de lado agora da mesa, né, então, antes eu defendia todos os filhos, agora eu estou muito do lado da mesa, e estou batalhando, os dois estudam demais, são alunos avançados do comum de matemática, inglês, então, não é só esporte, não é só futebol, calma, eu não sou fanático, não entendo nada de futebol, vocês perguntaram quem joga onde, quem joga em posição, não sei, eu sou o pai fora do aquário nos jogos, né, porque os pais, a gente diz, não, quem contratou, quem veio, quem não veio, agora veio o zagueiro, veio, não sei, joga, eu não entendo nada, então, estou envolvido nesse mundo de futebol, por conta dos meus meninos, que é o que move, eu sair de casa, todos os anos, ficar acordado até a madrugada, corrigindo prova, acordar muito cedo, o que vale aos dois meninos, demorei muito para entender isso, só fui entender isso, obviamente, depois que eu virei pai, né, até antes de virar pai, eu brigava muito com meu pai, com a minha mãe, eu achava que eles nunca tinham razão, que eles eram quadrados, que elas eram antigas, que eles não sabiam nada, é isso aí mesmo, tudo que vocês falavam, eu falava muito bem, eu fico tranquilo, mas depois que a gente vira pai, a gente entende, que eu tenho certeza, que o que eles estão fazendo para vocês, é o melhor para vocês, então, assim, ouça o pai, como ele está dizendo, a praça, que eu perdi o meu com 53 anos, eu vi que a maioria dos pais, aí, tem 51, 52, né, eu perdi o meu com 53, é, perdi numa fase, talvez a melhor fase nossa, de empresa, a melhor fase nossa, de crescimento, de conhecimento, e uma pena, que ele não está aqui, porque ele adorava isso aqui, ele adorava participar, ele adorava compartilhar, o sonho era ser professor, não conseguiu ser professor, então, ele incentivava muito, vai, eu fui, eu falei, eu metia o cara, eu fui metendo o cara, então, a palestra, o tema de hoje, que a gente colocou, na dúvida acelera, eu quero agradecer muito, os jipeiros, o pessoal que anda de jipe, para quem já foi em evento de jipe, em todos os vídeos, assim, de jipeiro, está escrito assim, na dúvida acelera, eu não sou jipeiro, só quero agradecer, os jipeiros, que encenderam a frase, para mim, na dúvida acelera, é o seguinte, para quem já foi em evento de jipe, tem aquele lago de lama, gigantesco assim, tem 3 metros de água, e lama pura, e os caras entram, naquela baita empolgação, no jipe, não, não, passa, vai que dá, vai que dá, 3 metros de água, e lama, não, você faz o seguinte, na dúvida, acelera, e passa, aí, conversando com o Vinícius, eu não juro, mas como é que foi, como é que chegou, nesses dados, nesses números, nesse processo, que você fez, quando lá com a 3M, fez o Vinícius, na boa mesmo, na dúvida, eu acelerava, cara, porque eu só tomava não, ah, vou fazer isso, não, não pode, ah, vou fazer isso, não, porque não pode, vou fazer aquilo, porque não pode, e eu vim para o varejo, só para entender a trajetória, do que aconteceu com o Adesil, eu sempre trabalhei fora, certinho, o que vocês estão fazendo, é o melhor caminho de fato, para que o filho possa valorizar, o trabalho do pai, do tio, do avô, o que quer que seja, eu sempre trabalhei fora do varejo, e o meu maior impacto, de sair do varejo, que eu sempre trabalhei durante anos, e vir trabalhar com meu pai, foi exatamente a falta de dinheiro, porque eu cheguei lá, na empresa do meu pai, e falei assim, nós vamos fazer isso, aquilo, construir, reformar, comprar, alugar, fazer ponto, assino cheque, que cheque, que cheque, está louco, aonde vai tirar esse dinheiro, não, eu cheguei lá, eu pedia lá, fazia plana de marketing, fazia plana de negócio, apresentava para o gerente lá, para o dono da empresa, x mil, que você está aqui, vai lá e faz, ia lá e fazia, aí quando eu cheguei, tem empresas do pai, seis funcionários, na época o pai, vai assim, pai, vamos fazer, vamos acontecer, filho, você acha que você está onde, para pensar tudo isso? e aí a gente foi amadurecendo e entendendo o negócio como um todo, e aí a gente chegou hoje, como eu disse, eu falei, quase, uma atriz, uma quase filial nos Estados Unidos, hoje a gente opera comércio exterior, a gente importa e exporta a mercadoria, não tem filial lá, mas eu estou importando, exportando, já estou ali, já estou com o pezinho, um pezinho bem avançado, então, a gente lá em 2008, só para vocês entenderem, como foi o nosso, a gente costuma separar a empresa como o AG e o DG, é o antes do Google e depois do Google, então, o nosso ponto de corte, nossa linha de corte foi em 2008, a gente era uma empresa extremamente tradicional, com o vendedor de rua, com a moça do, a moça, a secretária que comprava tudo, a secretária que comprava tudo, o motorista que fazia tudo, o vendedor que fazia tudo, e a gente tinha esse ambiente, de trabalho, que a gente conseguiu fazer uma, você pode passar, depois a gente volta, esse aqui era o nosso raio-x padrão, procurador-geral da república, a nossa apresentação, cheia de bolinha, eu peguei a inspiração lá, do rapaz lá, que fez aquela apresentação, cheia de bolinha, lembra? Vamos citar nomes aqui, deu, deu, é, aquele rapaz, eu vim, vamos citar, então assim, esse é o nosso raio-x lá, em 2008, a gente tinha uma empresa, tinha um vendedor de rua, telefone, a loja física, fazia mídia impressa, cartelava, fazia o dia da indústria, patrocinava lá, o caderno do dia da indústria, fazia mídia impressa, e tal, e aí, não sei como, volta a mão, volta a mão, num segundo momento, já em 2008, a gente começou a entender Google e Buscapé, quando a gente trouxe Google e Buscapé para dentro da empresa, em 2008, a gente já trouxe loja online, o email marketing, e aqui as equipes de venda, já com tecnologia de celular, olha que coisa fantástica, tecnologia de celular, e aí, o retrato de hoje, quase hoje, olha quanta coisa de digital, a gente foi agregando, não de 2008 para 2009, durante quase 12 anos de processo de implementação, a gente colocou Google Maps, Everwords, Caort, Buscapé, YouTube, todas as ferramentas disponíveis, possíveis de mercado, a gente tem, que aí é o último slide, passa mais uma, esse é o nosso ambiente de negócio hoje, digital dentro da empresa. O que acontece com os concorrentes? Os concorrentes falam assim, eu vou, já vou, adiantar a pergunta de vocês, qual plataforma de e-commerce vocês usam? Nós usamos uma plataforma de e-commerce, extremamente simples, básica, e funciona. Básico, mas o básico, o básico, do básico, e do básico, a gente funciona. Só que todas as ferramentas agregadas, que são as bolinhas verdes, ali, as bolinhas vermelhas, e as cor de rosas, agregam, volume para o nosso site. Aí a gente é favorecido na área de compras, aproveitando a sua apresentação, de uma situação que hoje, eu tenho certeza, acontece com vocês. Lá na empresa de vocês, quando dá um B ao qualquer, você vira lá, o seu estagiário, o seu assessor, fala assim, se vira, corre atrás, e resolve. para onde o estagiário vai? Para o Google. Bom, certo? Isso, eu conto essa história, de hoje, desde 2008. Vai para o Google, não tem jeito. Não tem jeito. E aí, quando ele vai para o Google, a gente pega ele, de qualquer jeito. Aonde for, aonde ele estiver, a gente vai atingir ele. A nossa experiência com o Google, foi em 2008, dezembro de 2008, nós colocamos, 50 reais, de crédito, no Google. Para quem não sabe, a ferramenta do Google é pré-pago. Você paga e usa. Se você não paga, não gasta. Não tem contrato, não tem mensalidade, não tem nada. Você tem acesso a todas as ferramentas, pré-pago. Você paga e usa. Na 2008, eu vi uma importagem na Veja, e um outro amigo nosso de Jundiaí, que tinha uma empresa de van, que conseguiu um contrato de rotação, e tal. E aí, nós colocamos cinco, imprimiu o boleto, pagamos 50 reais, passou 15 dias, nosso saldo só ia caindo lá no Google, assim, 95, 30, 28, 15, 10, zerou o saldo, eu falei, me roubaram. 30, 50 reais, golpe, só podia ser, imagina, não aparece meu banner, lá no Google, não aparece meu banner, não aparece meu, é golpe, caiu, mas pelo menos eu perdi só 50 reais. No último gole de saldo que tinha, o Hotel Quality, Iaraçatuba, 2008, o Hotel Quality, não está ligado, o Hotel Quality, está gravando. O Hotel Quality pediu um material para a gente, para colocar nas janelas dos quartos, lá em Iaraçatuba, aquela orientação de abrir, fechar a janela, inseto, tal, fecha, horário, você faz, personalizado, e a 3M tem um vinil, vinil, de comunicação visual. Eu não fazia isso, mas a gente tinha acabado de trocar a fachada da empresa, e eu tinha contato com uma empresa, com um amigo meu, que tinha impressão digital. Você faz? Faço, claro, óbvio, óbvio que eu faço. Quanto eu já preciso? Eu preciso de 400 etiquetas. Me custou as 400 etiquetas na época, com impressão digital, com vinil, contudo, me custou 70 reais. Desculpa, Hotel Quality, eu disse agora, na verdade, a verdade será dita. Me custou 70 reais naquele momento, e eu vendi para o Hotel Quality a 3 reais cada etiqueta. Uma 400 etiqueta a 3 reais, eu falei, nossa, mas por 50 reais, mas bem gasto. A gente pegou exatamente todo aquele valor que a gente ganhou na operação, a gente incluiu outro boletão do Google, e colocou o crédito. Hoje o nosso ROI, que é o retorno sobre investimentos, está em... 50. Em 50 reais. Mais ou menos assim, a gente vai falar sobre o KPI já em breve, sobre monitoramento e tal. Quando a gente fala em retorno de investimento, ROI sobre investimento, números excelentes de marketing, é em torno de 4, 5, 6 reais. O que quer dizer isso? Para cada 1 real que você gasta no Google, você fatura 6. E esse é o número espetacular do Google. O nosso número hoje, para cada 1 real que a gente coloca no Google, a gente fatura 50 reais. Esse é o nosso ROI de investimento, o nosso retorno sobre investimento. Então assim, veja o quanto de número e KPI que eu vou chegar, vou começar a juntar as histórias, vocês vão ficar aí com o meu ROI. Eu vou começar a juntar as histórias e entender como que a gente saiu. Exato, se eu quiser passar para o próximo, para tirar as bolinhas aí, não tinha deixado. Se eu quiser deixar no ponto, tem ponto. Ah, ok. Como que a gente conseguiu sair de uma loja de bairro, que a gente ficava feliz quando vinha alguém da Vila Rami comprar a nossa loja? Olha, o cara do outro bairro comprar aqui. Saiu o cara do Eloy Chaves comprar no nosso, a gente ficava com uma boa alegria. Então, não adianta a gente fazer por fazer. Ah, vou fazer porque eu acho que é bom, vou fazer porque eu vi que é bom, porque eu vi o rapaz falando que é bom. Tem que ter dados, você tem que ter informação documentada para provar para o pai, para o tio, que vale a pena. Não vou fazer um negócio da minha cabeça à toa. E comece devagar, foi o que a gente fez. Você imagina lá em 2008, eu ganhei 50 reais do pai para colocar em publicidade do Google. No mínimo, eu não lembro, meu pai deve ter falado assim, como é que eu não sou do JJ, filho? Como é que eu sou do Modulinho? Ou eu não me vende, vai colocar dinheiro nesse negócio aí que ninguém sabe o que é. No mínimo, deve ter acontecido isso. Talvez eu tenha pago do bolso os 50 reais. Não, acho que dá, vamos tentar. E aconteceu essa história toda do Google. Só em curiosidade, eu leio, o ano passado nós ganhamos de novo o prêmio Destaque 3M em 2018. Então, nós fomos tricampeões do prêmio Destaque da 3M. Nós ganhamos em 2014, 2015, fomos vice-campeão em 2016, 2017, e ganhamos em 2018 de novo. Que é o logo que a gente está carregando em todas as nossas peças de divulgação, que é o tricampeonato 3M. O que é isso? O tricampeonato 3M, ela previa os melhores distribuidores da rede, que hoje gira em torno de 100 a 120 distribuidores. Só em título de curiosidade, a gente cresce desde 2008 dois dígitos, sempre. Só no ano passado que a gente não conseguiu crescer dois dígitos, cresceu só 9% no ano passado, a gente teve algum erro no planejamento, não conseguiu entregar dois dígitos. Fiscal. É. No ano passado, só a gente... E hoje foi para um triz de novo. Foi para um triz, faltou um para dar dois dígitos de crescimento. Não deu. E assim, o grande paradigma aqui que o Vines colocou que a gente conseguiu quebrar é o seguinte, esse prêmio destaque da 3M existe há 29 anos. E antes de 2014, a gente sempre entregou resultado. Dois dígitos de crescimento. Sempre entregou resultado para a premiação, para a ordem de premiação. E aí quando eles iam fazer a avaliação da gente, falaram assim, não, legal, eu fui 12, você cresceu, eu cresci, beleza. Você tem vendedor de rua? Não. Vixe. Você tem técnico? Não. Você tem... Não. Mas você não tem equipe de rua? Você não tem o cara que vai lá visitar? Não, não tem. Ah, então se você não tem, você está desclassificado em um prêmio aqui, você não está fora. O cara lá tem e você não tem. Mas eu cresci mais que ele. Não, mas você não cumpriu aqui os requisitos da multinacional. Tá errado. E aí em 2014, o auge da crise, todo mundo não cresceu. Vocês lembram de 2014, que era a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, foi um ano terrível, 2014. Ninguém cresceu. Aí está falando, desceu, entregou o resultado de novo. Aí pronto, e agora? Como é que faz? Puxa, olha, ninguém cresceu, esse aqui cresceu, mas não tem vendedor de rua, não tem, não é, o assistente de venda, não tem, e agora? Ah, vamos mudar a regra. Em 2014, eles mudaram a regra, e a gente está lá, batendo 14, 15, 16 na trave, 17 na trave, 18 ganhamos, entregando o resultado. O que a gente sempre sofreu, mesmo a 3M sendo uma empresa extremamente inovadora, e apoiadora às nossas ações, elas não conseguiam entender o como que a gente vendia para clientes do Acre, ou de Rondônia. Eu juro, mas não faz sentido você faturar o material para Rondônia. O que você fez lá? Você fez o jornalzinho lá de Rondônia? Mas você fez o jornal do Piauí? O que você fez lá? Você fez o Buzzdor? Você fez o outdoor, né? Já sei, você contratou um vendedor, um representante comercial, e colocou ele para fazer visita lá em Rondônia, foi isso? Não, o marketing digital, durante anos, a gente tenta explicar, não só para a 3M, mas para as outras empresas, como funciona o marketing digital. Como a gente consegue caçar as pessoas, e interagir com as pessoas de forma digital, que é um mundo que acontece, parece estranho para quem é mais velho, ou para quem é muito mais novo do que eu, parece estranho a gente entender e falar uma coisa que não é futuro. A gente não está fazendo exercício aqui de futurologia, se vai acontecer ou se não vai acontecer. A gente está acontecendo. A título de curiosidade, vou fazer uma propaganda aqui agora, depois vocês procurem lá no Mercado Livre, no Google, uma moça que vende unha postiça, chama Jéssica. É com G, com J, com R, com R, não, Jéssica, uma vez. Ela é enorme, ela fatura hoje milhões de reais por mês. Aí você fala assim, mas como uma moça que vende unha postiça, tem um galpão, pessoas trabalhando, despachando o Brasil inteiro, importando coisas da China, como é que pode ela viver no mundo digital que não é o nosso mundo. Não é o nosso mundo. Eu estou assim, eu estou com um pé lá e um pé aqui. Eu sou a transição. Vocês não são, vocês nasceram dentro do mundo. Nós somos a transição. Vocês nasceram fora. Eu estou no meio. E eles nasceram nativo do mundo digital. E como trazer esse conflito de geração para dentro da empresa? Mostrando números, entregando resultado, não façam por fazer. Não achem que o que Dena Telha faz que vai dar certo. O que eu sempre costumo dizer aos alunos, que eu tenho muito problema em sala de aula, exatamente de alunos que estão lá fazendo pós-graduação, MBA, que trabalham na empresa do pai, do tio, do avô, que tentam trazer essa nova tecnologia para dentro da empresa e o pai tem esse problema do conflito de geração. E o que eu sempre coloco é o seguinte, não à toa, quantos anos tem a JJ? 54 anos. O Sá Joutur, quantos anos? 55 anos. Levando o nosso tema de pós-doutorado, como que uma empresa sobrevive 50 anos? Tem que dar um Oscar para esses caras. E 73? 73 anos. é, meu pai não entende nada, viu? A empresa do seu pai tem 73 anos. Qual o índice de mortalidade de imprensa no Brasil hoje? Com 2, 3 anos, a empresa fecha. Vamos citar, quantas paleterias fechou, quantas salidas estão fechando, quantas... pensar, a empresa do seu pai tem 50 anos. Quantos planos econômicos? Real, MV, novo cruzado, cruzeiro cruzado, desconfisco da Dilma, do Collor, sobreviveu a tudo isso. A nossa empresa tem 29 anos, e no primeiro ano dela sofreu exatamente a rescisão de contrato do meu pai quando ele saiu de uma empresa CLT, montou o negócio dele, ele foi confiscado pelo Collor. Temos uma empresa, temos dinheiro para fluxo de caixa, vamos começar. Três vezes depois não tinha mais dinheiro. Sobreviveu. Está aí, firme e forte. É uma pena que ele não possa hoje, presencialmente, estar aqui para ver tudo o que a gente está fazendo, porque realmente a gente chegou em níveis muito legais. E aí eu vou compartilhar com vocês os nossos gráficos e como a gente chegou, como a gente mostra o resultado do trabalho novo. Primeira coisa que a gente sempre usou lá, acham taxa de conversão. O que é taxa de conversão? O quanto acessos eu tenho do site ou o quanto eu tenho de telefonema e o quanto isso me gera de venda. Só a título de curiosidade e comparação, o nosso principal fornecedor que é a 3M, ela dá como orientação, orientação é que o distribuidor abrir 40 novos clientes por ano. Então, é importante que você pegue seu vendedor, pegue seu técnico, visite as empresas na sua região e abra 40 novos negócios ou 40 novos desenvolvimentos por ano. Essa é a recomendação que o seu apresento dá para a gente. Curiosidade, nós fazemos conversão hoje, nós fazemos por mês 400 novos clientes todos os meses. Nossa, que tamanho é esse cliente? Qualquer tamanho. Se o cara já compra um bolo de fita, eu vendo, uma caixa de fita, eu vendo, um carinhão de fita, eu vendo. Pessoa física e jurídica, vendo. Revenda, vendo. A gente não exclui ninguém. Cliente é cliente, ponto final. Não, mas o atacado, o varejo, cliente é cliente, ponto. Não diferenciam nenhum título de cliente por tamanho, por skinner, por CNPJ, por nada. Cliente é cliente. Mas nem preço? Nem preço sim. Preço diferenciado. O e-commerce é a nossa base de preço inicial. Então, se você entrou no e-commerce no nosso site, na plataforma de e-commerce, aquele preço vai ser sempre o preço inicial. A partir dali, a gente tem os preços de desconto. Vou chegar numa fase nova, mas no finalzinho vou deixar, você vai entender onde a gente vai chegar com tudo certo. E outra coisa que a gente leva em consideração de não diferenciar cliente é o seguinte, o cliente quer comprar conveniência, ele quer comprar comodidade. Você tem que estar onde o cliente está. Ponto. Não existe diferença de cliente, não existe diferenciação de cliente, e a gente tem que estar onde o cliente está. E onde está todo mundo hoje? Na internet. Aí a gente vê distribuidores parceiros nossos que têm password de internet. Internet, fotografia, internet ali, nossa, que é o lance desse negócio. Perigoso, em vírus. Vamos mexer com isso aí que é perigoso. O cara está lá pensando em fazer um e-mail. O e-mail dele é um Yahoo. Nossa, aí entregou muita gente. O e-mail é um Yahoo. E o Zaza, de repente, o Marcelo Zaza, lembra do Zaza? Marcelo, o precursor aqui. Foi o precursor de Julián com o Zaza. Então, assim, veja que ainda hoje a gente vivendo a tecnologia, vivendo a revolução digital, tem muita gente para fora ainda. De fora, longe, distante, completamente longe. Não querendo fazer propaganda do concorrente, mas, por exemplo, hoje, onde as pessoas estão comprando pacotes de viagem? Na internet. Não, mas a nossa loja de sancho é tão legal, a atendente é boa, a mesa é boa, a condicionada é ótima, a luz é legal, o café é excelente, a colachinha é legal, é tudo muito legal, mas o cliente está lá hoje? Não está. Pode até estar. Assim, acima dos 50 anos, eu gosto de ir lá, hoje eu estou conversando, os primeiros montam, eu gosto de ir lá. Terceira idade. Terceira idade, é o nosso público. Não, tem público para tudo, tem público para tudo, mas a melhor idade. Melhor idade. A melhor idade. Tem público para tudo, mas onde está o cliente? A gente está exatamente onde o cliente está. A gente está lá no internet, a gente está no fator estagiário, se vira estagiário, arruma o produto agora, vai lá no celular e acha a gente. E aí, misteriosamente, por sorte, o cliente acha a gente, digita no Google, aparece a gente em primeiro lugar, vai no YouTube, acha a gente, vai no Facebook, acha que é sorte isso, não é investimento, não é publicidade, não é dinheiro, é sorte. Então, vamos colocar como sorte. Outra taxa, a gente falou sobre o ROI, sobre a taxa de retorno, então, assim, o quanto de dinheiro a gente coloca, e quanto de dinheiro esse dinheiro retorna para a gente. Vale a pena colocar quanto? Hoje, para vocês terem uma ideia, pegando o que o Vinicius disse, continua, a gente continua nesse mesmo ritmo, o Vinicius. A gente tem por regra que o Televendas tenha que responder uma cotação no máximo de uma hora. Então, passou lá uma cotação por e-mail, do Skype, do Messenger, do WhatsApp, por qualquer e-mail, sinal de fumaça, como correio, carta, fax, em uma hora tem que responder. E aí, chega o final momento do dia que as vendedoras batem lá na minha porta e falam assim, Júlio, dá uma pausadinha no Google, porque tem muito e-mail na caixa postal, vai explorar uma hora, aí você vai ficar bravo com a gente. Aí, eu vou lá com uma dor no coração, sinal de fumaça e dói. Vou lá e pausam no Google. Aí, dá uns 40 minutos, uma hora, não, Júlio, solta aí que já está tudo ok, já respondemos todo mundo. É nesse ritmo que a gente vive desde 2008. Não à toa faz 400 novos clientes todos os meses. Não é sorte, é tecnologia. Parece que está propagando lá das meias-vivalinas. Magia, tecnologia. Outra coisa que a gente usa como indicador de performance para a gente é o item de tráfego, que hoje está basicamente fechado em Google e Facebook. A gente já fez tudo, acredito. A gente já fez Bing, o Bing é um buscador igual ao Google. Para quem não conhece, nunca ouviu falar isso, o Bing a gente já fez, a gente já fez tudo que vocês possam imaginar. O que dá retorno com absoluta certeza é Google e o Facebook, que hoje está funcionando para um investimento mais regionalizado. A gente montou um showroom novo lá na Adesil, um showroom padrão internacional, coisa linda, a gente se vê, faz um ano a gente inaugurou e a gente bate muito forte no Facebook. E aí o nosso tráfico de pessoas dentro do Facebook, dentro da loja, aumentou consideravelmente. As pessoas chegam na nossa loja e se descebiam. Que bom que vocês chegarem de um dia e ainda estavam precisando de uma loja assim. Então, a empresa tem 29 anos e eu não ouvi falar de vocês. Eu moro aqui na rua de trás, eu passo aqui na frente, eu nunca vi. Então, nesse endereço a gente está há 7, 7? 8. Nesse endereço há 8 anos. Mas, como? Eu só vi um negócio aqui no Facebook e vi a promoção da luva, da bota, e tal. E acontece. Essa semana, não é que aconteceu. Acontece. E outro indicador que a gente usa demais lá é a curva do produto A. O que mais vende? Hoje nós temos em estoque 4.000 SKUs. E aí, pessoal de compras, é fácil de lidar com 4.000 SKUs? Diferentes. Vamos considerar a cor e largura. Então, imagina aquela fita de marcação do solo da 3M. Esse é um SKU. Mas aí eu tenho todas as cores, todas as medidas, todos os comprimentos. Então, vamos considerar só a fita mesmo, só o SKU de fita. Então, 4.000 SKUs. No site, no e-commerce, a gente tem 700, 800 SKUs. 1.500. 1.500. Mira, contando a medida e o rapaz do T.I. está aqui. 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 Então, assim, no site, a gente tem 1.500. Não dá para colocar todos os produtos. Tem muito produto técnico. Aí não adianta colocar no site que aí sai fora da curva. Não adianta gastar dinheiro em produto que não vende, colocar no Google Shopping, colocar em Google Ads, que não vai vender. Então, a gente tem que se basear demais nesses quatro indicadores de performance. Quando qualquer um desse indicador sai do eixo, dá uma batida fora do boom, a gente senta para ver o que está acontecendo. ou a companhia do Google está errada, ou a taxa de conversão por preço, por qualquer motivo que seja, está fora. Ou o nosso concorrente está queimando o preço na internet. Então, a gente tem que ficar monitorando isso o tempo todo. Não dá para lançar a campanha. Desculpa, 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 eu perguntei. Eu perguntei. Pode interromper. Quantas pessoas que monitoram isso, qual é o departamento, porque é muito interessante. A parte boa disso é que você pegar um distribuidor que tem um faturamento igual o nosso, exatamente o mesmo faturamento que o nosso. Ele tem exatamente o dobro de funcionários do que a gente. Hoje nós temos 25 funcionários. Se você pegar um distribuidor que fatura, o que a gente fatura tem 50 funcionários. As ferramentas de tecnologia e a gente está passando por um processo que eu vou compartilhar com vocês bem no finalzinho, a gente está participando, a gente está passando por um processo de mudança de tecnologia que vai dar um outro salto para a gente. Eu quero voltar aqui 10 anos. Lembra quando a gente foi ver a J&E e tem cabelo preto ainda? A gente falou que eu sei que estava em São Paulo, ele estava em Barcelona, hoje, quem sabe? Voltar assim, olha, a gente estava naquele processo em 2019, esse processo consolidou e a gente comprou a Amazon. A gente comprou a Amazon. Não ficou nem só, se comprou. Comprei direto. Comprei direto, fiz uma oferta do estilo e comprei mesmo assim, sem perguntar. Fui lá e comprei. Ué, por que não, né? Nosso objetivo é dominar a bolinha azul. Qual o objetivo da DC? Dominar a bolinha azul. O que tiver dentro da bolinha azul, a gente quer dominar. Está bom, né? É o PIN que é sério. Então, assim, taxa de performance, KPI, índices de controle, tem lá no seu programa também, a gente usa esses quatro. Tem zigares, milhares de índices de performance. A gente usa só quatro. A gente pode usar aqui milhões de índices de performance, funil de compra, reguosa. Olha, índice não falta. Não falta. Vamos usar quatro. Porque não adianta a gente ter um caminhão de informação, um caminhão de dados e não transformar esses dados em dinheiro. A gente é legal, a gente está aqui compartilhando com a nossa experiência, mas o que é importante é dinheiro do bolso. Certo? Dinheiro do bolso é o que vale. Então, quatro índices é o suficiente. Outra coisa interessante, na próxima, que eu quero compartilhar uma estratégia de negócio que a gente usa demais, inclusive o Fiesc, que é um dos nossos principais parceiros desse ano, eu fui até contra a capa do jornalzinho do mês passado, estou concorrendo com você no jornal. É, estou concorrendo com você no jornal. Esse ano nós lançamos um programa que se chama Treinamento, Capacitação e Recompensa. A gente dá oportunidade para todos os 25 colaboradores fazerem os treinamentos aqui no Fiesc e a gente paga para eles fazerem. Até aí não tem novidade nenhuma, a gente faz isso já há anos. Desde quando nós somos parceiros, sócios do Fiesc, e a gente paga os cursos para as pessoas virem. Só que as pessoas não vêm. Mesmo pagando, as pessoas não vêm. Não vêm. Certo? Para vir, tem que ter vontade. Você vier aqui, viu, de graça o curso, não tem que dar um quilo de alimento para entrar, não tem ingresso, não tem nada, vieram de boa vontade. Agora, você imagina lá, que a gente, viu, vai lá, faz o curso que eu pago. Ah, tudo choveu, está frio, não dá, não vou. Aí, assim, a gente nosou. Treinamento, capacitação e recompensa. Todas as pessoas que fazem os cursos aqui no Ciesc, ou qualquer outra instituição de ensino, ele entrega o diploma, quanto custa um curso aqui no Ciesc? 178 reais, 250 reais, 300 reais? Nessa parte do preço. Nessa parte do preço. A gente vai lá e paga, 300 reais para o Ciesc, para o funcionário fazer o curso. O funcionário trouxe o diploma, eu dou mais 300 reais de dinheiro para ele, eu recompenso ele pelo curso. O que aconteceu esse ano? A gente já pagou dois salários de recompensa para os funcionários. Então, na hora que saiu o 13º, a gente vai poder dizer o seguinte, olha, nós pagamos quase 15 salários de dinheiro para o funcionário, capacitando e recompensando o funcionário. O que isso causou lá para a gente? Uma explosão de conhecimento. Pessoas que eram extremamente tímidas, acanhadas, que não abriam a volta para nada, questionam, se oferecem, querem participar, querem ajudar. Pessoas que estavam ali sem estudar há muito tempo, transformaram as pessoas em um nível de profissionalismo que não tinha antes. Então, valeu a pena. O Júnior, você pagou quase dois salários a mais para os caras em seis meses, valeu a pena? Muito a pena. Muito mesmo. Estou muito satisfeito com o nosso programa. Outro ponto que a gente leva muito em consideração lá na DECIL é o relacionamento com fornecedores. Nosso principal fornecedor é a 3D, uma empresa americana, super difícil de lidar com todos os processos e o tamanho que ela tem. E a gente tenta fazer com que a 3M nos ajude em vários processos. É muito difícil, mas a gente consegue bastante coisa por conta dos números que a gente entrega. Quando a gente pede algum investimento para a 3M, de marketing que seja, ou de reforma que seja, ou de desconto que seja, mediante a retorno, olha, me dá isso que eu entrego isso. e a gente entrega mesmo. Então, esse relacionamento que a gente mantém, não só com a 3M, mas com outros fornecedores, dá para a gente uma visibilidade, uma credibilidade com o nosso fornecedor da gente pedir as coisas. normalmente se dá preferência para quem pede. A gente vai lá e pede mesmo. A cara dura. Vai lá e vê, a gente quer fazer isso aqui. Ajuda. Falar é ajuda. Hoje a gente tem, principalmente na área de EPI, a gente tem pelo menos 12 fornecedores. De bota, luva, pacete, máscara, creme, trabalho em altura. Tem um milhão lá de fornecedores. Roupa. Roupa é delicíssima. Há um ano nós criamos o departamento de EPI, e tem uma pessoa que cuida do departamento de EPI. E ela, nesse trabalho de um ano, falou assim, Júlio, não adianta vender só o produto da 3M. A gente não quer comprar só o protetor auricular ou só o abafador. Ele quer comprar a bota, ele quer comprar a luva, ele quer comprar o óculos, ele quer comprar roupa, na NR10, no refletivo, ele quer comprar o kit completo. E aí, nesse um ano, a gente conseguiu montar um protetor completo de produto. E o discurso com os fornecedores é sempre o mesmo. Eu não vou te deixar milionário, eu não vou comprar horrores de você, mas dá uma chance para a gente. Ah, não, mas eu já tenho outro fornecedor, eu já tenho um representante em junho de aí. Não, dá uma chance, dá uma chance. Todos os novos fornecedores que nós aprendemos de bota, de luva, de creme, a gente passou a ser um dos principais parceiros dessas fábricas de EPI em menos de um ano. Porque a gente vai lá no Google, senta o dedo no dinheiro, faz a coisa crescer, e aí a turma acha a gente. Sem dó. Outra coisa que o Inha falou da empresa que ele comentou sobre o custo de mercadoria vendida. Eu costumo brincar lá na Recil que custo é igual a unha, tem que cortar todo dia. Se não cortar custo todo dia, o que mata qualquer empresa é custo. Se é para dar um pitaco na sua tese de... É doutorado, é isso? Não, não. É um trabalho... Não, é de conclusão de curso. Conclusão de curso, mas... Se é para dar um pitaco no seu trabalho, eu daria o seguinte, o que faz as empresas morrerem é o custo. O preço não sou eu que faço. Não sou eu que faço o preço. Não sou eu. Eu adoraria vender uma fita crepe por 50 reais. Adoraria. Vou pegar aqui e chegar para vocês, abrir minha caixa da crepe, olha quem deve estar aí por 50 reais. Mas ali na caluna custa 4,50, hein? Está meio estranho esse preço seu aí. Então, infelizmente, preço não somos nós que fazemos. E aí o que determina o sucesso da empresa é o CMV. Aquilo ali é o número... Não estou preocupado com o quanto está faturando. Não é o meu principal índice. Ele faturou quanto esse mês? Quero saber o quanto custou para faturar aquilo. Esse é o... Qual está aí a crise de toda a empresa, que ninguém controla. Ninguém controla. Controla bem bem bem. Empresa pequena, para quem está começando aí, ah, vou acertar a mão, tal. Primeira coisa, o jet ski. Segunda coisa, casa na praia. Terceira coisa, casa de campo. E o custo vai embora. Ah, a vinheta vai embora. Aí vem lá o carro novo, o IPVA novo, o seguro novo, mistura bolso da empresa com o bolso do IPVA. E dá três anos, fecha a empresa. Simples. Não tem segredo. Não tem segredo. Então, o CMV, o CMV para a gente é muito importante. Eu diria que é um dos índices que a gente tem de estratégia de negócio mais importante de custo. Quanto custou para vender? Quanto custou o frete? Quanto custou aquele frete grátis no Black Friday? Vai entrar agora, daqui a um mês começa o Black Friday. Vai dar frete grátis? Vai dar desconto? Vai dar desconto de frete por região? Vai dar desconto de frete por estado? Qual que vai ser a estratégia de frete? Vai balancear o frete? Faz um preço mais baixo para a região sudeste? Faz mais caro para a região sudeste? Barateia norte e nordeste para subsidiar o frete? Porque o custo de frete leva embora qualquer e compra isso. Netshoes. Falando Netshoes, nunca deu lucro. Você sabe por quê? Vocês já compraram Netshoes? Troca as coisas e a vontade. Eu compro chuteira lá, não sei o que eu estou falando. Pai, gostei. Troca. Volta. Ih, pai, ficou pequeno. Troca. Volta. Trinta dias, vai e volta esse troca. Se eu pego uma chuteira de cem reais, faz três troca e ele volta de graça, foi um horário de dinheiro. Acabou. É custo. Só que aí o cara vê, fatura. Quanto eu faturei? Ah, faturei um montão. Mas e o custo para você faturar? Onde está o segredo aqui? Porque aí a gente faz uma coisa totalmente inexplicável que a gente reinveste todo o dinheiro na empresa. A gente está passando por um processo agora, esse semestre, de troca de plataforma de e-commerce, de montagem de mezanino, montagem de troca de parque de computador, trocamos todos os computadores, servidores, estamos fazendo mezanino novo, lá para o espaço, para o picking de material, porque com a tecnologia nova que a gente está comprando, uma nova plataforma de e-commerce, a gente quer automatizar muitos processos que a gente faz manualmente hoje. por exemplo, a gente faz lá, a cada seis meses, a cada seis meses de compra no chamado filtro de água, a gente faz um e-mail marketing para o cliente. Você comprou um filtro, deu seis meses, troca o filtro, a gente manda e-mail para o cliente. Essa ferramenta nova, ela já vai ter a inteligência de já fazer via WhatsApp ou via e-mail, o contato com o cliente sem precisar ficar mandando. O sistema já sabe que ele comprou, seis meses depois tem que fazer o contato. Igual uma gazinha de Luísa faz com vocês no WhatsApp, é lindo comprar uma gazinha de Luísa, que cai entre nós. Uma gazinha de Luísa tem inteiro chapéu. É tudo via WhatsApp, é tudo online, é lindo. Aquele que é uma mulher, ela está na China agora. Pois é, aquela mulher é fã, mas é o sobrinho dela, viu? Ele está por trás de toda a tecnologia do Magazine Luísa, é o sobrinho dela que está à frente do negócio. Ah, é muito à frente. Muito à frente do negócio. Ah, apesar de ser da geração. É da geração. É da geração. É da geração. É da geração. Obrigado. Então assim, a gente está contratando essa nova plataforma de e-commerce e no mundo de desencontro que a gente sempre pregou durante todos esses anos. A nossa plataforma de e-commerce é super simples, mas funciona. Porque as nossas conversões acontecem no Televendas. Difícil hoje um comprador, em qualquer empresa que seja, importe que seja, ter autonomia de gerar um boleto ou passar um cartão corporativo e comprar um item no e-commerce. O B2B hoje no Brasil ainda não é um negócio que funcione, que role para valer como B2C. Então, o que acontece com os nossos negócios? A pessoa se vira, a pessoa entra no Google, acha o nosso site, acha o produto e ele clica lá, ligar, para. E ele toca o nosso telefone. Oi, estou aqui no site de vocês, estou vendo aqui a fita de flexografia para fazer a impressão, está dizendo que é pronta entrega, é pronta entrega mesmo? É, pronta entrega mesmo. Puxa, mas eu liguei na 3M, é 30 dias para entregar, eu liguei no outro servidor, falou que está fora de linha, eu liguei no outro servidor, falou que não tem no Brasil, só vende caixa fechada, que só tem que comprar meia dúzia, não vende de um, mas aqui no site você está preço unitário e pronta entrega, é isso mesmo? É. Ah, então vou passar o meu cadastro para comprar. E passa o cadastro, vai lá para a análise de crédito, será, aprova o crédito, faz a mesma. Aí, esse processo é o processo normal que a gente sempre teve, não tem nada de diferente nisso. Agora, fazer essa visibilidade de mercado, entender que a gente tem a pronta entrega, todos os itens da 3M, faz com que a nossa carteira de clientes seja, no máximo, nenhum cliente de carteira representa mais que 1% do nosso faturamento. Nenhum. E a gente consegue pescar, na brincadeira que a gente faz, um grande garimpo, aquela sujeira do garimpo, a gente tirar pipitas de ouro assim maravilhosas. A gente consegue vender para a TV Globo, consegue vender para a Gerdau, consegue vender para a Estatório, consegue vender para a Petrobras, consegue vender para a BRF, consegue atender grandes contas em venda spot. Então, ter o produto a pronto e entrega para a gente, ter a disponibilidade de estoque, faz com que a gente ganhe visibilidade de mercado e o seguinte, viu? Deuzei para a guia. Acabou a fita. Aonde acha? Não, vai não adecer o que tem. Então, a gente tem um estoque extremamente fabuloso e esse estoque para a grima dá a nossa visibilidade de mercado, que entra para quem é mais antigo, comprava bolachas da Tostinhos, vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais. A gente não sabe se vende mais porque tem estoque ou se tem estoque porque vende mais. Mas está lá, o nosso estoque é parrudo mesmo, tem tudo em estoque. Pergunte. Mas isso aumenta seu custo, né? Eu cobro por isso. As empresas hoje não querem ter estoque, né? Ter estoque gera aumento custo. Então, o que você faz com isso? A nossa curva de oportunidade é completamente inversa. Ter estoque para a gente abre oportunidade. Que não ter o estoque me corta a oportunidade do cliente ligado. Vou dar um exemplo de um produto mais técnico, que é Hot Melt. Sabe a embalagem de lasanha, que tem aquele filete amarelo, assim, que fecha a embalagem de lasanha, de pizza, que você abre, assim, tem aquele filete, assim, que lá é Hot Melt. É cola que vende em sacos de 25 kg. Quem atende as indústrias, quem atende a indústria, é o fabricante direto, porque o volume é menos grande. Uma BRF compra 15 toneladas, 20 toneladas, e aí o fabricante X briga com o fabricante Y para atender aquela conta. Beleza. A gente vende, em média, 6 toneladas por mês dessa cola. Pela visibilidade de mercado, quando a linha da produção de lasanha, por exemplo, ou de cerveja, que no YouTube seja, enfim, o cara não vai, o fabricante, que seja A ou seja B, vai falhar na entrega. Pela transportadora, porque o estagiário não digitou pedido, porque digitou pedido errado, porque o financeiro não liberou, vai acontecer algum problema, não vai chegar lá a cola para ele. Ele vai arriscar para a linha de produção dele no final de semana ou vai pagar o preço dos 500 kg que eu tenho no estoque. Então, essa curva de oportunidade para a gente, a gente consegue mensurar muito o quanto de oportunidade a gente consegue captar pelo custo do estoque, só que a gente cobra por isso. Entendi. Né? O Julio, o que o vendedor fala para mim lá? O Televendas fala, o Julio, poxa vida, é a Gerdau, vamos fazer um preço especial para eles. Fifi, a Gerdau está comprando que a gente tem um estoque, ela não sabe que a gente existe. Eu posso dar de graça para a Gerdau que ela não vai comprar comigo de novo. Porque a hora que a 3M normalizar a entrega dela, ela vai continuar comprando a 3M. é grande com grande, é gigante com gigante. Vale do Rio Doce, todas elas, a gente ainda fez uma listagem no final, vai entrar os gráficos aqui para a gente ir para os finalmentes, mas todas as empresas grandes que fazem a compra spot com a gente, compram pela necessidade. Não está comprando pela oportunidade de, oh, achei um fornecedor novo, eu preciso de estoque. A gente tem alguns itens lá, líquidos eletrônicos da 3M, que vai especificamente para a indústria de tecnologia, Manaus principalmente, que a 3M sempre falha, é um item importado, e aí para a alfândega, e aí eu tenho estoque. A Samsung, a LG nem pergunta, viu, manda duas, faz para mim, manda duas, até liberar um porto, até chegar, e aí a gente tem essa sorte, lembra que eu falei da sorte? a gente tem essa sorte há quase 14 anos. No começo, quando a gente entregava o resultado, você teve sorte esse ano, você colocou lá o líquido no estoque, vendeu por sorte, beleza, no primeiro ano, eu até acreditei que era sorte. Aí no segundo ano, de novo, no terceiro, no décimo, no décimo primeiro, no décimo quinto, lá na lotérica, não tem sorte. Acertar os seis números, é acertar no estoque. Então, sim, a gente é uma gestão de estoque que faz exatamente essa curva de oportunidade e risco de custo. Mas eu cobro por isso. Eu cobro mesmo. Júlio, você é um grande antsocorro dessa empresa? Eu diria que sim, um grande pecado dessas empresas é a visibilidade que a gente tem de mercados, assim, aí a gente acaba vendendo coisas bruxas, né, viu, se o cara me atendeu lá com hot melt, e o cara, sei lá, perguntando com o outro, e ela ligava para o vendedor, e essa ela tem também. Aí acaba ligando, perguntando em outro, do item, enfim, aí vai vir, uma coisa puxando a outra. É sorte, né? É relacionamento também, criado, né? É sorte, um bom atendimento, capacitação do atendimento. Então, sim, tecnologia e atendimento são coisas intimamente ligadas, mas tem que ser, sempre ter o índice de controle, o KPI lá, o índice de curva de produto, tem que ter essa... E aí eu quero mostrar alguns gráficos para vocês entenderem essa história toda que eu estou contando para vocês. Até 2008, é o primeiro gráfico que aparece lá, da nossa fundação, de 1990 até 2008, a gente tinha pouco menos de 5 mil clientes cadastrados. Vejam só, de novo, vou explicar de novo. de 1990 até 2008, a gente conseguiu 4 mil 900 e tantos clientes. Certo? E aí começa o AG e o DG que eu falei para vocês, antes do Google e depois do Google. Veja só a nossa curva ascendente de clientes cadastrados, batendo esse ano em 40... 45 mil clientes cadastrados, a gente vai bater esse ano que é o gráfico azul ali. O que a gente tem feito de anos, de dois anos para cá? A gente tem aumentado o nosso ticket médio. A gente lembra aquela história que eu vendo para todo mundo, para qualquer lugar, um rolo de fita, a gente tem capacitado mais as vendedoras e fazer equipe de venda a vender um mix maior de produto. Até toda a quantidade de SKU que a gente tem no histórico. Então, ao invés de tirar notas de 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100 reais, tu tiras notas de 150 reais, 150 reais, 150 reais. Ao invés de tirar notas de 300 reais, notas de 350 reais. Então, a gente está diminuindo a nossa emissão de nota fiscal e aumentando o nosso faturamento. É o ticket médio que a gente está controlando com o treinamento e capacitação. Tem que botar na cabeça das vendedoras e o Rio. A gente tem tudo, pelo amor de Deus. tem fita isolante, tem fita crepe, tem marcação de sol, tem capacete, luva, óculos, botas, tem tudo. Tem que oferecer ao cliente. Se não oferecer, não vende. E aí está o resultado aparecendo de 200 mil para cá com a quantidade de notas fiscal emitidas. No próximo slide mostra o nosso faturamento de 2007, que é o crescimento de dois dígitos que eu falei para vocês. Está lá no gráfico. Não estou falando à toa. Está lá no gráfico. Esse é o dashboard que fica lá na tela bonita. Só cutucando para cima. E ali é o nosso derrapado em 2008. só cresceu 9% em 2008. Que absurdo. Vai mandar embora toda a diretoria, CEO. Onde já se viu? Cresce dois dígitos. Dois dígitos. Chega em 2018, não cresce dois dígitos? Que incompetência. Onde já se viu? Mas derrapamos. Mas estamos recuperando esse ano. Está com um número extremamente positivo em 2019. E a gente tem uma perspectiva de fechar o ano com um crescimento de dois dígitos pesado. E o próximo, e penúltimo, é aqui o nosso raio-x de faturamento geral por faturamento de Google AdWords. Quando eu falo para vocês senta o dedo no Google que vende, esse é o nosso percentual do realizado e vendas através via Google. Veja que bate aí de 70%, 80% do nosso faturamento é Google. Ou seja, se eu desligar nossas campanhas de marketing digital, Google, Facebook, aquele índice, aquela coluna vermelha ali, some o meu faturamento, desaparece o meu faturamento. Desaparece mesmo. Quando eu tiro o Google do ar, o Facebook do ar, eu paro de faturar. Eu paro de vender. Qual que é a proporção que você investe no AdWords? AdWords. Hoje eu estou investindo R$25.000 por mês. A hora que a gente tiver a plataforma nova rodando de e-commerce, que Deus quiser até dezembro está no ar. Um dia que eu tenho. Um de janeiro. Um de janeiro. Um de janeiro. A gente está tão preocupado com isso que antes de lançar a plataforma nova de e-commerce que a gente contratou, a gente quer integrar com o nosso ARP. A nossa expectativa é chegar realmente a partir do 1º de janeiro com a nova plataforma, com a nova integração com o nosso ARP, com a plataforma NLP. A gente não investe R$25.000 por mês. A gente quer investir R$100.000 por mês no Google. Porque o nosso vai de 5. Ou seja, R$50.000. O nosso vai de 5.000. Então, para cada 1 real que eu invisto, eu faturo 5.000. Então, se eu investir R$100.000 no Google, esse é o faturamento que a gente espera. Por isso, a gente está construindo o mezanino, fazendo área de expedição nova, área de separação nova. mas você não está vendendo ainda. Não, não estou vendendo ainda. Mas eu estou se preparando. Mas adiante, a gente queria acelerar na frente e manter a infraestrutura para isso. Fazendo até uma propaganda para a Pirelli, adorar pela propaganda da Pirelli, velocidade não é nada sem controle. Você lembra da propaganda da Pirelli? Eu gostava dessa propaganda. velocidade não é nada sem controle. Então, não adiante a gente querer acelerar se não tiver controle. E assim, só para, essa é a penúltima que a gente vai fechar, só para entender o que a gente faz desde 2008 para o nosso e-commerce, todas as caixas, poxa, mas eu vou contar se eu não vou querer comprar. Todas as nossas caixas de despacho, todas elas, sem exceção, vão com um brinde dentro. Todas elas. Ou vai numa caneta, ou vai um post-it, ou vai um boné, ou vai uma camiseta, ou vai um sacolicho, vai um brinde. Independente, vai um carrinho de miniatura, envelhecido, vai de tudo no nosso, o pessoal do brinde, o pessoal deve avisar, o casal aqui já, a gente compra por mês e mede umas 3 mil canetas, aquela de papel, sabe? Essa aí que a gente compra. Ficadinha. 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 Pegou aí, ela atuou aí. E aí, todas as caixas de despacho vão com um brinde dentro. E aí, antes de fechar a caixa, a gente borrifa cheiro nas caixas. A gente gasta 100 litros de cheiro por mês. É, 100 litros de cheiro, a gente borrifa cheiro na caixa. E acontece um momento mágico do nosso e-commerce. Mágico. A pessoa recebe o produto, ela não agradece do produto que ela pagou e recebeu, que é a obrigação nossa, entregar o que o cliente comprou. Ela também não agradece do brinde que a gente mandou. Não agradece. O produto é tão caro. Não tem mais a obrigação de dar um brinde para mim, que eu sou cliente. Está certo, o cliente é assim mesmo. Mas ele se abre todo e ele se mostra todo lá nas redes sociais, no Skype, no WhatsApp, pelo cheiro. Nossa, que cheiro gostoso, muito obrigado, que carinho, que atenção, que zero pela minha mercadoria. esse cheiro aqui é muito gostoso. E quando esse cliente se manifesta positivamente pelo cheiro, a gente reimprime a etiqueta de correio, pega outra caixinha, reimprime a etiqueta de correio, gasta mais 14, 15 reais esse index, e a gente manda um richô de cheiro para ele, aquela varetinha de cheiro, sabe, o difusor de cheiro, que demora uns 35, 40 dias para acabar aquele cheiro. Aí, ganha aquele cheiro, que o cheiro é muito gostoso, aí coloca lá na sala dele, aí a irmã entra, que cheiro que é esse? Eu não sei, comprei um site, aí eu fui falar bem, e eles mandaram um presente aqui para a gente. Que site é esse? Não sei, olha que legal, que cuidado, e a gente faz isso desde 2008. Então, a gente é bem conhecido pela questão do cheiro, as pessoas queriam, e a história de mandar a vareta de cheiro para os clientes, porque os clientes falam assim, viu, você não vende o cheiro? Nossa, você não vendeu o cheiro? Está bom, aí a gente fez um richôzinho de cheiro e manda. Lógico que, de todo o universo que a gente vende, 30, 20, 30 pessoas, no máximo, se manifestam de coração bom. Não, obrigado, que ali manda a gente rixosinho de cheiro para tudo. Se todo mundo elogiar, a gente está ferrado, vamos ver o nosso CMV e estourar a nossa casa de chofer. E aí, a nossa última, a última folha do slide, é quando a gente brinca que a gente tem um grande garimpo lá, que a gente fica garimpando o cliente de um rolo, dois rolos, três rolos, a gente acaba tirando coisas valiosíssimas desse garimpo. Então, a TV Globo é um grande parceiro nosso, a gente fornece demais para a TV Globo, vale o Rio Doce, é o Porto de Brasília, virar copos, quando era bom, hoje não está bom mais, ainda está meio que a freia, que era um negócio de virar copos, mas sim, os Estatói, o Austin, o Construcato, o Gafisa, são todos clientes de grande potencial que compram com a gente regularmente por conta da visibilidade que a gente tem de ter a disponibilidade de estoque. E por conta disso, nossos planos de expansão para esse ano e para os próximos anos, na realidade, pegando de modelo o nosso showroom que nós fizemos aqui em Jundiaí, a gente tem muita intenção de fazer esse showroom padrão, que é 45 metros quadrados, despagados pelas principais capitais do país. é um plano extremamente agressivo, factível, com dinheiro em caixa para fazer isso e por um único motivo, a gente está sendo incentivado a fazer isso por uma situação muito legal no Brasil, que é tributos. Nossa, mas você vai montar uma filial em uma loja em Curitiba? Para quê? Você faz aqui de enviar e manda para Curitiba. Você vai montar uma loja em Belo Horizonte? Para quê? Faz aqui e manda para Belo Horizonte. Viu? é um inferno vender para fora do Estado. É um inferno. A líquida de combate à pobreza, ST de não sei o quê, ST participado, partia da ST, 40% destino, 60% origem. Alguém mexe com isso? Alguém tem noção do que eu estou falando? É um inferno. Agora, se eu tiver a lojinha lá em BH, se eu tiver a lojinha lá em Porto Alegre, a lojinha lá... mesmo assim, vai ser um inferno, vai ser importado por lá. É, não, eu vou fazer tudo pela filial. Aí eu faço tudo pelo CNPJ local. Inícios, nada para a matriz. Nada para a matriz. Exatamente. É, tudo da Liga Lá. Vai tirar toda a nossa dúvida. Então, assim, a gente está sendo muito empurrado a fazer isso porque a gente vende, a grande maioria do nosso faturamento é fora a cidade de São Paulo. Assim, tem solução jurídica e tributária para isso? Tem. Você pode montar uma inscrição estadual virtual e fazer o fechamento mensal. Tem soluções para isso. Mas vira um inferno você controlar tudo isso. Eu não sou tributos, eu sou comercial. Eu quero vender, eu quero entregar para o cliente, eu quero vender bem para o cliente, eu não quero cuidar disso. mas hoje a gente tem uma equipe quase igual comercial e tributária. É um inferno, realmente. Então, assim, quem está pensando em empreender, quero vender para todo o Brasil, meu público-alvo é o Brasil todo. Calma. Venda para Vila Amigo, confiou, olha para o Peneiro, venda para a Varsa, para o Limpo, Jardimu. Começa assim, calma, né? Você vê que tem a líquida de FAO de CMS, não, de FAO, até pulou na cadeia, que fala de CMS, contribuição para fundo de combate à pobreza no Rio de Janeiro. Vocês sabiam que na nota fiscal que vai para o Rio de Janeiro, você tem que segregar 2% do ICMS para o fundo de combate à pobreza. Afinal de contas, o Rio de Janeiro está aí, maravilhoso, né? tudo dando certo no Rio de Janeiro. Tudo dando certo no Rio de Janeiro, o 2% do ICMS salvou o Rio de Janeiro. Um paraíso no Brasil, o Rio de Janeiro, aliás, todos os estados deveriam copiá-lo no Rio de Janeiro. É um inferno. Pergunte. Eu quero saber se o seu e-commerce é manual, se o seu pique é manual, se você pretende automatizar isso, porque o download do CNE manual eu acho de forma absurda. Eu chego lá, o pessoal está com a notinha na mão pegando o produtinho e eu olho aqui e falo meu Deus, para o cara errar o sabonete diferente ali é um 2, né? Se você tem o seu transporte internalizado e como você faz para evitar as suas demandas de atraso na entrega, principalmente em situações de... Greve dos Correios. É, ou por exemplo, para a gente tem as datas foco, né? Tipo, Natal, Mães e Black Friday. E eu tive muito problema na Black Friday, porque a gente vendeu muito mais do que a gente conseguia entregar pelas jurídicas, né? Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência de tudo isso aí. O nosso e-commerce, ele hoje, a nossa operação de e-commerce é uma colcha de retalho. É um absurdo ver como a gente trabalha hoje e dá certo. Não dá para acreditar que você faz todos aqueles processos e isso dá certo. A gente está fazendo esse investimento pesado na plataforma e integração. Ah, tem outro nome, não é só integração. Integração e automação. Certo? Foi essa a discussão da reunião de hoje. Ah, eu vi você usar de RP também. Isso. é um RP regional. Um RP bacana, funciona. Bacana, legal. Mas a discussão hoje na reunião da integração, que eu estava discutindo o valor, né? O meu negócio é sempre viver, né? Está caro esse negócio? fazer a integração com o meu e-commerce. Está caro. E aí eles me mostraram, e eu fiquei convencido disso, que o problema não é a integração. O que custa caro não é a integração. O que custa caro é a automação. Então a gente está investindo pesado em automação. Hoje, a nossa operação é extremamente caseira. Abrindo o pedido do site, separa, digita o pedido no sistema, cadastra o cliente, cura o pedido, separa, emite, confere, põe o correio, faz a cadastro de correio, SGP e despacha. Eu tenho seis ou sete processos de e-commerce. Com a plataforma em integração nova, isso vai cair para um. O cliente comprou o site, pagou, gosta, a nota fiscal e a etiqueta de correio. Esse é o nosso sonho de consumo. Eu não entendo, eu não sou o cara da tecnologia, o cara da tecnologia está ali, eu estou pegando até a distância dele, porque ele vai tratar o copo de água em cima de mim. O que eu quero é, comprou, aprovou o pagamento, sai a nota fiscal e a etiqueta de correio. E o cara vai lá, separa a mercadoria e despacha. É isso que eu quero. É isso que a gente está batalhando com o investimento. Qual o seu sucesso de pedidos de... de eco? Médio, né? Total. A gente emite cento em quantas notas por dia? Cem. Ou é na média? É, na média. Cem notas por dia a gente emite. Mas isso é limitado realmente pelo processo hoje, tá? Pelo processo. Porque se soltar o número do Google lá, a gente consegue emitir até 600. A gente chega a ter 3 mil pessoas no site. Carinho. Aí a gente tem que segurar por causa disso. E se entrega, por exemplo, ou não? Por exemplo, no correio. Até foi. Hoje chegou um índice lá do correio, você viu lá? 99,75% do índice de entrega no correio. Uau. E você pretende continuar com o correio? Não. Não. Tem uma... Pra quem tá começando aí, tem um negócio que eu descobri faz quanto tempo. Chama nada frete. Interimpost. É, interimpost data frete. Isso é a coisa mais espetacular que existe no planeta. Mais ou menos como o Cargo BR que tinha antigamente. Você consegue fazer toda a simulação de frete com transportador pra todas as transportadoras. E o sistema fala pra você, usa SOS. É um aplicativo. que você agrega na plataforma do e-commerce. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma limitação no meu e-commerce que eu só consigo faturar um metro e trinta quilos. Se o cara estiver comprando mais que isso no site, eu não calcule o frete porque a minha API de frete é do correio. A minha cálcula de frete é do correio. Então, é limitado. Com a plataforma nova, colocando o data frete, o data log, eu vou conseguir calcular pro cliente já todos os fretes de transportador. Pro cliente, isso é transparente. Vai aparecer assim, correio, R$1.000 e transportadora, R$12. O cliente não sabe qual transportadora é. E o data frete, que colocou esse aplicativo, essa API, vai dar a melhor transportadora, tem o menor custo pra aquela região. Isso, pra mim, tá sempre o que tá pedindo. Gente, eu tô assim, eu tô indo lá. Dá pra colocar o piano. Não, eu vou colocar o piano. O pior que dá. Nesse nível, eles já me correm, quando tiveram. Quando meu pai era assim, de voinho, eu era o acelerador. Acelerava. Meu pai freava. Eu me grava, freava. Hoje, eu não me acelero, eu vou frear. a gente pode também querer colocar. Não adianta, eu posso colocar a plataforma de e-commerce no mar hoje, amanhã, não tem problema nenhum. Só que, desde a gente consensar 300 pedidos, a gente tá correndo nessa segunda fase de investimentos na empresa, plataforma de e-commerce, automação, R&B, a gente tá investindo pesado pra gente tentar sobreviver. Então, assim, eu tô dizendo uma empresa de 29 anos, a gente tá investindo pesado esse ano, muito dinheiro esse ano, pra tentar sobreviver. Porque, qual é o que ele sabe? Vocês já fizeram compra num aplicativo que se chama Wish? Como é que eu vou o corpo com Wish? Chega, cara. Três dias? Três dias. O Wish chega? Ô, só tem então o Wish. O Wish é um pacão, mas o Wish é um o Wish. Deixei de ser. Chega, cara. Chega, como é que eu vou o Wish tá longe? Tá longe. Alex Express. Alex Express. Não, tá longe Alex Express. Mercado Livre. Vocês já foram no mini cidade, Mercado Livre de Cidade na São Paulo? Se o monstro que tá no Mercado Livre, o Mercado Livre vai engolir a gente. E o Mercado Livre faz um negócio, o Wattstone tá aqui, bateu na sua porta já? O Mercado Livre fala assim, olha, vamos montar a loja oficial Wattstone aqui no Mercado Livre. Já montou? Já. Olha lá. E a lojinha aqui do shopping? O que é que faz agora? E aí? Eu ia falar exatamente assim, a gente tá fazendo uma expansão de loja, não porque a gente quer ter a presença física, tributos, viu? Ou a gente tá lá fisicamente dentro do Estado pra fugir dessa minhaca que é o tributos, senão a gente não consegue operar. Então assim, a gente tá sendo empurrado por tributos, não por expansão, por nada disso. Tá errado. No meu, o que o varejo físico vai morrer, eu acho que vai se readequar. Eu acho que a melhor resposta pra isso é o Magazine Luiza. O Magazine Luiza conseguiu fazer a integração de virtual, de real, e conseguir tirar o melhor proveito do seu serviço, que é um case mundial, exploraram várias universidades e tal. O Magazine Luiza fez um negócio que ninguém conseguiu fazer. Conseguiu mesmo. Tive o chapéu mesmo. Mas o Mercado Livre, saindo do Ixi, saindo do Aliexpress, o Mercado Livre tá empurrindo todo mundo. O que fizeram o Mercado Livre? Nada, né? Bateu a nossa estrelinha, Mas foi uma loja oficial aqui. E aí, eu não sei se vocês sabem, pra quem tá começando a empreitar, o Mercado Livre tem um serviço. Eu vou dizer o que aconteceu com a gente. Tem uma sala lá na Brasil, tem rede, um teto, tem UF, tem a sala de descanso. Uma coisa tá empurrindo pra todo mundo lá. Quem quiser conhecer a rede lá, sala de descanso, põe a rede. E eu comprei duas redes amarelas na hora. Ceará Redes. tava lá, o cara lá no Nordeste, comprei no Mercado Livre. Duas redes. Comprei na segunda-feira, terça-feira de manhã e me entregou. Vamos ver, segunda-feira, na mesma semana, terça-feira de manhã e me entregou. Onde tava a rede dele? Tá aqui, no CD dele, na semana-feira. De Cajamarga, eu vejo. Então, assim, o Mercado Livre tem um serviço que ele chega pro Alocistante, chega pro Ceará Redes, e fala assim, me dá aqui a sua rede, me dá aqui o seu estoque, eu guardo tudo pra você, a hora que sair a renda você me avisa e eu separo em casa e mando pra você, tá bom? Ao invés de eu reter 16% da sua venda, eu reter 23%, tá bom? Tome a rede, tome a fita, tome o perfume, tome o sabonete, não ponha a mão, não. Mas eu retenho 23% da sua venda, tá bom? Mas embora. Como é que a gente vai concorrer com isso? E assim, não é um movimento, esse que me assusta, não é um movimento que tá partindo da 3M, da Oxydu, não é um da... qual o outro que montou lá? A Apple, né? Montou a loja. Assim, não é um movimento que a Apple procurou o Mercado Livre, que a 3M procurou, o Mercado Livre procurou os caras, e você diz, viu, vem cá, deixa eu montar a sua loja oficial, põe tudo aqui dentro que eu faço pra você. Como é que a gente concorre com isso? Eu não sei a resposta. Assim, o que eu sei, e é o que nos trouxe até aqui, não é o que vai nos levar pra frente, e se a gente não investir em tecnologia, em inteligência, em automação, a gente vai ficar pra trás. Júlio, mas ele é seu concorrente que nem tem no e-commerce ainda. Aí eu concordo com você, esse cara tá fadado a fechar, morrer. Não vai sobreviver, não tem como. Só vai procurar uma empresa no celular, o cara não tá lá. o site dele não é responsivo. O site responsivo, o site que abre mobile e abre em desktop. Saiu agora, recente, uma reportagem do e-commerce Brasil dizendo que os e-commerce nos Estados Unidos já estão fazendo cadastro e venda sem e-mail. Porque você sabe que nem é coisa gente velha? As pessoas não têm mais e-mail. As pessoas não têm mais e-mail. E-mail faz gente velha. Estela volta de empreendimento. Não tem e-mail. E-mail, pai. Gabriel, você é e-mail. Meu filho é de o canal, você é e-mail, não, pai. Tem WhatsApp aqui, Facebook, Instagram, e-mail, coisa velha, coisa quadrada. Não tem e-mail. Os e-commerce nos Estados Unidos estão fazendo cadastro e venda sem ter o e-mail, que sempre foi, desde o início, o ponto-chave do e-commerce. Cadastro é seu e-mail, coisa que você pede. E aí a taxa de conversão, olha o que eu quero chegar. Índice de novo. A taxa de conversão dos e-commerce que não estão usando mais e-mail como cadastro é 17% maior do que os outros. É mais um índice. Então, júlio, e aí, vamos fazer a plataforma nova sem e-mail? Tem. Quando a gente implantou login social, nossa, a gente achava outro e não tinha uma chiqueza forte. Nossa, o cara clica lá no botão do Facebook, já puxa todos os dados do Facebook, já faz o seu cadastro, e nem isso mais usa. A nossa plataforma nova, tecnologia nova que a gente está usando, o cara compra em dois cliques. Sabe o que ele tem lá no mercado no americano, se for pontos, compre em dois cliques? Isso é em forma cheia e em CPF. Isso, é em forma CPF e CEP. Você compra, não faz joguinho, não quer saber nada de você que dá seu CPF e CEP e eu entrego ele para você. Então, essa velocidade na tecnologia que está me assustando. Por isso que eu falo assim, eu vou com o pé lá, eu vou com o pé aqui. Mas quem está mais novo aí, fique atento, porque as coisas estão mudando muito rápido. E não é que vai mudar, já está acontecendo. não é que vai se eu. Então,